Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossa caminhada. Neste vídeo vamos refletir sobre mais uma lição do livro Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos estudar é a número 7 de título Assunto de Todos. Efetivamente, não dispões do poder de improvisar a paz do mundo. Entretanto, Deus já te concedeu a faculdade de renunciar à execução dos próprios desejos, em favor da tranquilidade desse ou daquele ente querido, que depende de tua abnegação para ser mais feliz. Não consegues estabelecer o entendimento fraternal entre todas as comunidades a que te vinculas. No entanto, a divina providência já te honrou com a bênção das palavras, no uso das quais podes entretecer a concórdia, no agrupamento de criaturas em que a vida te situou. Não retens o dom de te fazeres ouvir indefinidamente por todos, em todos os recantos do orbe e no levantamento do bem. Todavia, a sabedoria infinita já te confiou o benefício das letras, com as quais podes gravar os teus pensamentos nobres, inspirando bondade e segurança em tuas áreas de ação. Não tens contigo elementos precisos para sustentar a harmonia nos lugares onde a humanidade surge ameaçada de causa e perturbação. Mas o amor supremo já te entregou a possibilidade de manter a ordem, quando não seja dentro da própria casa, pelo menos no espaço de minuto em que te dedicas ao trato pessoal. Não extinguirás a fome, que ainda atormenta vastos setores da terra, mas podes ceder um prato em auxílio de alguém. Não curarás todas as enfermidades que flagelam largas regiões em todo o planeta. No entanto, podes ofertar de quando em quando uma hora de serviço no socorro aos doentes. Não logras trazer o sol para clarear os caminhos entenebrecidos durante a noite, mas podes acender uma vela e rechaçar a escuridão. Realmente, por enquanto nenhum de nós, os espíritos em evolução na terra, pode jactar-se de ser uma enciclopédia de talentos para realizar todas as operações do bem universal. ante as leis de Deus. Mas, ajustados às leis de Deus, todos já possuímos recursos para evolver na direção do bem maior, fazendo o bem que podemos fazer. Nessa lição, portanto, o Espírito Emmanuel nos concita a realizarmos uma reflexão profunda e importante a respeito dos nossos papéis sociais atuais. Ele nos convida a pensarmos a respeito do que nós temos feito de nossas caminhadas atuais. Esse texto é um estímulo, um estímulo, para que nós possamos, ao tomar contato com esse conteúdo, trazer essa informação para a minha realidade. Já que eu estou em um lugar realizando algo. E você também. Você está em algum lugar e você realiza algo. Você já realizou muitas coisas e você está, nesse exato momento, realizando algo. Então, eu pergunto. O que você tem realizado de importante, de útil, de elevado e que, no futuro, sirva para que você possa colher bons frutos? Interrogação. Qual é o nosso papel real, verdadeiro, dentro da orquestra universal regida por Deus? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Por que nós estamos aqui, nesse exato momento, reencarnados? Comandando um corpo biológico, na matéria, no plano físico. Por quê? Qual é o meu papel? Destruir a natureza? Consumir todas as possibilidades que a vida me oferece? Aproveitar ao máximo a vida? Buscar os prazeres efêmeros e fugazes? Qual é o meu papel atual? Como tem sido o meu desempenho como um espírito imortal momentaneamente reencarnado? que dádivas eu tenho trazido para a minha vida? que escolhas eu tenho feito? Que escolhas eu tenho feito? Porque este texto, este conteúdo, que acabamos de conhecer, nos mostra claramente, de maneira cristalina, que não há um só ser humano neste planeta que não tem a possibilidade de ajudar a um outro espírito, que não tem a possibilidade de ajudar a um outro espírito, seja ele desencarnado ou reencarnado. O texto é claríssimo e só não entende quem não quer. Sendo assim, qual é o meu papel na vida? Por que eu preciso pensar sobre isso? Visto que a vida é de continuidade, eu tenho uma vida só, que vai se alternando em um determinado momento, no plano físico, em outro no plano espiritual, em outro momento, eu estarei em outro planeta, em uma outra humanidade. E não importa onde eu esteja, importa o que eu esteja fazendo, que realizações eu tenho realizado. E a partir destas questões importantes e pessoais, observemos aqui o texto. E vamos notar que são inúmeras as possibilidades de sermos úteis para o universo, para Deus, para o nosso Mestre, Jesus, para os nossos amigos espirituais que tanto têm nos ajudado. Mas eu recebo a ajuda do mais alto. Eu ajudo o mais alto? Ou eu só atrapalho? Tem consequência. Toda vírgula tem consequência. Para o bem ou para o mal? Emmanuel nos diz que nós, efetivamente, não temos muitas possibilidades. Porque a cada parágrafo, ele coloca o que não é possível se fazer, mas na sequência, ele coloca o que é possível se fazer. retirando assim, e isso é muito importante, retirando assim, tanto do conteúdo, quanto dos nossos entendimentos, a ideia do orgulho, da prepotência, da soberba, da megalomania, da autossuficiência, Ele retira isso da gente. No texto. Ao ler, isso fica claro. Só que eu preciso efetivar isso dentro de mim. Eu preciso deixar de ser soberbo, de ser arrogante, de ser orgulhoso, de ser megalomaníaco, de achar que eu posso tudo, que eu sou autossuficiente e que eu me resolvo sozinho por mim mesmo. Essa é uma falsa realidade que muitos caem nela. É um campo como a areia movediça. É entrar ali e cada vez que a gente se mexe, a gente afunda mais. precisando do que para sair da areia movediça? Do que eu preciso? Da ajuda de alguém. Uma ajuda externa. E a ajuda está aqui. Está aqui. No conteúdo, no livro, nas lições. Até agora já foram seis. Estamos na sétima. Vejamos. Nós não podemos prover a paz do mundo por nós mesmos. Estalar o dedo e a paz do mundo agora é uma realidade. Ah, eu sou aquele que irei trazer a paz do mundo. Se Jesus não conseguiu fazer isso, imaginemos nós. Jesus não conseguiu não pela capacidade dele, mas pela nossa incapacidade de captar e de desejar seguir Jesus. Então, menos. Vamos descer do pedestal da arrogância, da soberba aí. Se eu não posso prover a paz mundial, eu posso renunciar, renunciar. E essa é uma palavra que pouca gente gosta, né? e menos ainda existem pessoas que praticam renúncia. Poucos aceitam a renúncia e menos ainda são os que praticam. Renunciar à execução dos próprios desejos. Por quê? Ele diz em favor da tranquilidade desse ou daquele ente querido que depende de tua abnegação para ser mais feliz. A renúncia não está presente na vida do homem e da mulher do século XXI. Não está. Aliás, pelo contrário, né? O egoísmo e o meu primeiro sempre é a pauta do dia do homem e da mulher do século XXI. Sempre o meu primeiro. Sempre eu em primeiro lugar. Sempre os outros para atenderem aos meus desejos e necessidades. E nunca eu para ser esse instrumento. Então, nós vemos hoje que a balança ela está pendendo muito mais para o egoísmo do que para a renúncia. E aqui a gente pode trazer um exemplo dentro de casa mesmo. Você está numa família. Você mora com alguém. Você trabalha com alguém. Você se relaciona com alguém. isso é certo. Ninguém está isolado numa caverna, numa ilha, no topo de uma montanha. Não. Nós temos relacionamentos. Então, onde nós estamos, nós podemos renunciar aos nossos pequenos desejos. Pequenas ações diárias. Por exemplo, o lavar de uma louça, o estender de uma roupa para que a outra pessoa que convive comigo possa ter uma tranquilidade, ter um tempo de descanso, ter paz, ficar menos atribulada. Lembremos que onde todos trabalham, se trabalha menos. não, mas eu vou assistir minha televisão, vou assistir ao meu programa, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não abro mão disso. O mundo que se ajeite, eu não vou renunciar a isso. E quando a gente não renuncia, adotando uma postura rígida e inflexível, encontraremos cedo ou tarde, cedo ou tarde, no amanhã, no nosso amanhã, alguém com o mesmo temperamento e com as mesmas escolhas, que também será rígido e inflexível para com nós, nos deixando muitas vezes em posição delicada. então vamos começar a renunciar às nossas particularidades, aos nossos pequenos desejos, desejar menos, querer menos e trabalhar mais para auxiliar os outros. e ele continua, não dá para nós, que somos pequenos, que não temos muitos poderes, que temos limitações, não dá para nós estabelecer a fraternidade mundial. Não dá. não dá para desenvolver e criar e estabelecer a paz mundial e também não dá a fraternidade mundial. Não dá. Mas dá para criar esse tipo de ambiente onde nós estamos, que é o ambiente fraternal, é o que ele diz aqui. Usando as palavras que nós falamos e a gente fala do que o coração está cheio. A bênção das palavras que podes entretecer a concórdia. A palavra que une e não desuma. A palavra que, junto às criaturas que a vida te situou, possa unir e não desunir. Possa consolar e não trazer mais tragédias. temos a possibilidade da letra da escrita. Então, o que sai da nossa mente por pensamento, pela boca e pela escrita, depende do que a gente tem no coração. Depende do que está dentro da gente. Depende daquilo que a gente deseja. Depende do bem que eu desejo ao mundo, ao outro, ao que está ao meu lado. Porque se eu assim não o desejo, naturalmente que do meu pensamento, da minha fala e da minha escrita, não sairão coisas boas. O amor supremo já te entregou possibilidade de manter a ordem onde quer que você esteja. Se no centro da cidade é desordem, se na casa do vizinho é desordem, se na escola é desordem, no teu mundo precisa haver ordem. No teu íntimo precisa haver ordem. Porque se não houver ordem, haverá desordem e na desordem ninguém se entende. e se eu não tiver ordem dentro de mim, o meu íntimo ficará de fato incompreensível para mim mesmo. E eu viverei na desordem íntima e na desordem externa. Mantenha a ordem mesmo que no espaço diminuto em que te dedicas ao trato pessoal. Seja o exemplo. Mantenha em ordem sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, seus estudos. E o teu caminho será o mais reto possível. e aqui vem uma frase que eu acho das mais importantes. Não extinguirás a fome que ainda atormenta vastos setores da terra. A fome é uma epidemia. Epidemia. Que segue escondida nos noticiários. Mas é uma epidemia. Não dá para extinguir isso. Faz parte ainda da nossa realidade. Mas nós podemos sim oferecer um prato em auxílio de alguém. Não importa quem seja onde esteja, nós podemos aliviar uma fome naquele momento. Uma barriga doendo naquele momento. Porque sentir fome dói. Sentir fome machuca. Sentir fome humilha. e se nós pautarmos o nosso pensamento e a nossa ação no seguinte sentido. Ah, mas ele não trabalha, ele não merece. Se nós pautarmos por isso, por esse pensamento, por essa ideia, nós não poderemos nunca pedir nada a Deus, nem a Jesus, nem a Maria. Porque nós também estamos falhando em algum ponto. Cuidado! Porque é muito fácil olhar o erro do outro e não investigar o nosso erro. não importa se trabalha, se não trabalha, se gastou dinheiro dele com isso ou com aquilo. Não importa. Ofereça um prato de comida, porque amanhã a barriga roncar pode ser a sua. E se a sua barriga roncar, o que mais você desejaria é que alguém te oferecesse um prato de comida e não te julgasse. refletamos sobre essas questões. Não curaremos todas as enfermidades. A viciação, a drogadição campeia o mundo. Campeia. Campeia. E não tem horizonte de melhoria a curto prazo de tempo. Não tem. Viveremos essa realidade por um período ainda razoável. Mas a partir disso a enfermidade existe. Não iremos erradicar ela do planeta. Todavia podemos ofertar você pode, você que me ouve, pode ofertar de quanto em quando uma hora de serviço nos socorra aos doentes. Você faz isso? Você oferece uma hora da tua semana para socorrer alguém que esteja em situação mais difícil do que a sua? Faz ou não faz? um dia tem 24 horas um dia 24 horas desse dia de 24 horas você tira uma hora de um dia só de sete uma hora de um dia de sete para ir ao encontro dos doentes seja que tipo de doente for e onde seja que ele esteja você faz isso porque a fila dos que fazem isso é uma fila muito pequena a fila dos doentes é maior a fila dos doentes é maior e são muitos os serviços que precisam de voluntários cada um responde a si mesmo podemos por fim acender uma vela para iluminar a escuridão nenhum de nós realmente por enquanto diz Emmanuel espíritos em evolução na terra pode orgulhar-se de serem psicopédia de talentos não o somos vamos descer do pedestal da soberba não o somos mas todos já podemos e possuímos recursos para evolver na direção do bem maior fazendo o bem que podemos fazer nós podemos fazer o bem basta desejar querer ter boa vontade Jesus disse no mundo tereis aflições mas tende boa vontade e para encerrar vamos no livro momentos de ouro livro ditado por espíritos diversos e recebido também pela mediunidade abençoada desse homem abençoado Francisco Cândido Chavell aqui eu vou trazer um poema de Maria Dolores é o poema 26 lição 26 deste livro o título é não percas tempo vejamos não deixes para mais tarde a palavra boa e calma que salva anima e perdoa curando ofensa ou pesar talvez muita gente esteja na pauta do que te digo pedindo de um gesto amigo que não se deve adiar às vezes num só abraço numa frase ou num sorriso temos nós o que é preciso em qualquer reparação faze agora o bem que possas não guardes outro dia bondade semeia e cria vida nova ao coração haja o que houver em caminho não guardes ressentimento todo minuto é momento de ajudar e recompor não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança para quem segue a esperança Deus é a presença do amor Maria Dolores obrigado por assistir esse vídeo muita paz muita luz salve nosso mestre Jesus